E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu, aqui eu estou postando um vídeo do M4A1, já está pronto a calibre 2 aqui e o M4A1 aqui, e vejam, vou só mostrá-lo aqui para vocês, olha só como ele ficou, que é a coronha que eu disse que estava colando, ele já colou, o papelzinho aqui, o canto onde eu seguro, o pente aqui sai, olha só, tem um cantinho aqui onde a gente encaixa. O que eu achei mais legal foi essa mira, vejam só. Ah, não dá para mostrar, vai dar não? Estão vendo a cruzinha? A câmera vai ficar aqui, não, eu vou puxar para cá, pronto, eu sei. Estão vendo a cruzinha? É, eu fiz ela. Deu um troco, vale para ver. Ah, provavelmente mostrar calibre 2. Vou dar um tiro com ela. Agora vamos atirar com o M4. Vamos lá. Deixa eu preparar ela aqui. Para o tiro. Para dar um tiro. Vamos lá. É, vamos dar aqui o tiro, né? Esse tiro foi só sem mulado, gente. Eu fiz com a boca. É o que eu consigo fazer, né? Então, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.